Oi pessoal, vai dar 4 horas da tarde e hoje o meu cafezinho da tarde, pessoal, vai ser milho cozido. Pessoal, depois eu vou mostrar pra vocês também como foi o meu dia na chácara da minha irmã. Minha irmã tá negociando uma chácara e a gente foi conhecer ontem. Nossa, foi um dia maravilhoso. Pessoal, foi muito bom lá, é um lugar maravilhoso. E eu vou tá mostrando pra vocês como foi o nosso almocinho, foi eu e a minha mãe, né? Aí ficamos lá o dia todo, almoçamos, eu vou tá mostrando isso pra vocês. Mas antes, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como eu vou cozinhar o meu milho pro café da tarde. Ó, pessoal, milho, já lavei. E agora, vou colocar, tudo sabe fazer, né, pessoal? Sal na água, vamos colocar no fogo. Pessoal, depois eu vou mostrar pra vocês o nosso almocinho lá na chácara da minha irmã. Ela que fez o almoço, eu vou mostrar ela fazendo o nosso almocinho. Pessoal, agora eu vou colocar o milho. Esse milho é da chácara, gente. Trouxe quiabo, trouxe milho, chuchu. Pessoal, lá tem tudo. Natureza é tudo de bom, gente. Eu amo a natureza. Agora eu vou cozinhar o milho. Em seguida eu mostro pra vocês, vou mostrar pra vocês como ficou o nosso milho. E depois vou mostrar como que foi o nosso almoço na casa da minha irmã. Pessoal, acabei de cozinhar nosso milho. Gente, é tudo de bom. Eu amo isso aqui. Eu gosto mesmo de verdade. Eu gosto muito de cozido. Mas o bom mesmo é assado, né? Mas não tinha como eu assar. Deixei uns 10 minutos, 10, 15 minutos e tá prontinho. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como foi o nosso almoço na chácara da minha irmã. Na casa da minha irmã. Na verdade, eu tentei fazer um tour pela casa da minha irmã. Só que a minha internet lá ficou sem sinal e acabou a memória do celular. Acabei não tinha como abrir, liberar espaço pra mim gravar mais. Então ficou só naquele almocinho mesmo, gente. Mas olha, foi muito bom e vocês vão estar vendo como foi o nosso almoço na casa da minha irmã. Muito, foi maravilhoso, viu, gente? Aguardem, tá? Oi, pessoal. Hoje eu tour na casa da minha irmã. Gente, olha, vocês não sabem. Ela tá preparando feijão com quiabo. Vai fazer costela. Depois eu vou fazer um tour pela casa da minha irmã. Gente, olha, é muito bonito aqui. Vocês não têm noção. Tem quiabo, tem chuchu, tem o que mais, Abidias? O que mais, Bé, gente? Tem ovo caipira, tem galinha, tem porco. Gente, é maravilhoso aqui. Eu vou fazer um tour pela casa da minha irmã daqui um pouco. Por enquanto, gente, aqui é a cozinha. Vocês estão vendo? Mas não tem nada na casa, hein? Vocês estão vendo, gente, a minha irmã preparando a comida? Não tem nada na casa. Não, por enquanto não tem nada. Porque é assim, né, gente? Por enquanto ela alugou, mas ela pretende comprar futuramente. E depois, aí ela vai arrumar tudo bonitinho, trazer os móveis dela, porque ela tem uma casa em São Paulo. Aí ela vai trazer os móveis dela pra cá e vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Mas eu já separei o meu quarto, gente. Ó, pessoal. Vocês estão vendo? É toda folgada essa daí, viu, pessoal? Olha a minha mãe. A minha fruta ali, minha bebê de mamãe. Minha iguã toda. Dá um oi, mãe. Fala oi. Oi. É isso aí, pessoal. Ó, daqui a um pouco eu vou fazer um tou pela casa da minha irmã, pela chácara. É isso aí, pessoal. Daqui a um pouco eu mostro o resto da casa e a chácara. Até já. Pessoal, ó, olha a minha irmã preparando o macarrão. Gente, olha ela preparando o macarrão. Espaguete, espaguete. Espaguete com o quê, Beth? Espaguete. Tem que ir, mãe. Com molho de tomate. Tomate, cebola, com alho, com cebolinha verde. Que delícia, gente. Gente, é tudo de bom aqui. Já volto com o próximo passo. Pessoal, olha nosso almoço. Pela casa da minha irmã. Olha nosso almoço. Costela com chuchu. Macarrão, arroz e feijão com quiabo. Tudo de bom, gente. Até o próximo passo. Até a próxima.